O nosso próximo artista tem desde que é em realidade um percurso pessoal e profissional ligado à viola da terra. Começou a ensinar este instrumento aos 15 anos, na Ribeira Quente, continuou para outras escolas e desde 2008 leciona no Conservatório Regional de Ponta Delgada. Editou seis álbuns de viola da terra, a solo, com o intuito de promover o repertório tradicional da viola, incluindo música original sua. Soma também inúmeras colaborações musicais com vários artistas açorianos, e não só, em concertos, residências artísticas e edições. Paralelamente, produziu inúmeros eventos de promoção e divulgação deste instrumento, como o encontro de violas açorianas, entre muitos outros. Convosco, Rafael Carvalho, com o tema Origens. Obrigado. 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 Obrigado.